Olá, amigo ouvinte, quem assistiu ao jogo da Argentina contra a Croácia hoje? A Copa do Mundo na Rússia está mesmo surpreendente, não só para os brasileiros, que ainda não conseguiram vencer, mas também para os argentinos, que podem acabar deixando a competição ainda na primeira fase. Depois de empatar em 1x1 com a Islândia na estreia, a seleção dos irmãos perdeu por 3x0 para a Croácia nesta quinta-feira. A situação da Argentina agora ficou complicada. No confronto entre Nigéria e Islândia, nesta sexta-feira, vencendo a Nigéria, os argentinos terão que torcer por tropeço dos islandeses contra a Croácia. Mas se acontecer da Islândia vencer, os irmãos terão que tirar o saldo goleado. Ou seja, para continuar sonhando com o título mundial, os argentinos precisam de uma combinação de resultados e ainda terão que vencer de goleada. Eu, Messi, o que será que aconteceu? Messi não fez nenhuma finalização, apenas uma tentativa que foi bloqueada. Realmente, o craque esteve irreconhecível diante dos croatas. Hoje, o dia não foi bom para duas seleções da América do Sul. Peru perdeu para a França por 1x0 e foi eliminado. E a Argentina caiu diante da Croácia. Agora, é esperar para ver o Brasil. A seleção de Tite precisa vencer a Costa Rica para continuar sonhando com o título. Obrigado pela sua companhia. Eu vou ficando por aqui.